GR City é que mata o vacilão For Michigan, gang gang, eu tô em expansão Pra ver que nessa daqui cê fica no chão É o sem alma, o sem rima, o seu flow sem digição Eu vou Quando você entender, eu vou comprar meu terceiro carro Blá, blá, compra um carro vacilão Mas ainda comprar um carro para um MC Ah não, ah não, ah não Ei, calma, eu represento essa rua Minions, hoje vamos roubar a lua Demência com demência, você se fudeu Demência com demência, será que o demente sou eu? Na batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Wars fácil de mim improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada Adianta, seu saldo é negativo e vai morrer Saldo negativo, mas só atrativo Cê sabe que é o MC, mas este beat Na verdade eu fui inteligente O saldo tá vermelho, que é pra combinar com o Drip Tchau!